Olha, a Rede Globo entrou na briga e bateu forte no Bolsonaro ontem. Se tem alguém que tá vendo estrelinha, esse alguém é o Jair Bolsonaro e, na verdade, toda a cúpula do governo Bolsonaro. A Globo mostrou ontem no Jornal Nacional que o Bolsonaro mentiu e provou de uma vez por todas que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Usando só os dados que a Globo colocou na reportagem de ontem, a Procuradoria-Geral da República já tem os elementos pra apresentar a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Porque fica provado de uma vez por todas que ele mentiu, ele caiu em contradição e que ele realmente interferiu na Polícia Federal e que não tinha nada a ver com a segurança dos filhos dele. Por quê? Porque o Bolsonaro alegou que nessa reunião ministerial, cujo vídeo tá aí pra... na semana que vem provavelmente vai vazar e vai ser levantado o sigilo e vai ser público pra todo mundo, nessa reunião ministerial, ele disse que ele reclamou com o Sérgio Moro sobre a segurança dos filhos dele e da família dele. Mas é mentira. Ele reclamou sobre a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro que estava investigando parentes e amigos dele. E aí a coisa fica bem feia pro bolsonarismo, o Bolsonaro que se cuide, porque essa foi só uma, uma das coisas que a Globo vai começar a fazer contra ele. Porque a Globo, quando decide colocar um presidente pra baixo, a Globo vai começar a fazer matéria uma atrás da outra, vai começar a investigar, vai começar a colocar vazamentos seletivos uma vez ou outra no Jornal Nacional e vai começar a fritura do governo Bolsonaro. E olha, o Bolsonaro já tá com a popularidade em queda, já tá ladeira abaixo e ele não tem cacife pra segurar essa briga toda por muito tempo, não. Não dá pra enganar todo mundo o tempo todo. A Globo fez uma matéria que aí é a bomba, aí é a bomba do dia. A Globo mostrou que o Bolsonaro tinha sim acesso, e não apenas tinha, mas ele mudou a segurança dele e da família dele. É, o Bolsonaro disse que na reunião, quando ele se referia ao Moro, ele falava, olha, querem foder a minha família e amigo meu, tem que mudar a segurança lá no Rio de Janeiro, se não puder trocar quem tá lá na ponta da estrutura. Ponta da estrutura, no caso, é a superintendência, que é a ponta que tem toda a estrutura da Polícia Federal no Rio de Janeiro e a ponta e a superintendência que é quem manda em toda a Polícia Federal do Rio de Janeiro ou de cada estado. Se não puder trocar quem tá na ponta da estrutura, eu troco o chefe dele, que no caso era o diretor-geral. Se não puder, eu troco o ministro. Ele falou isso pro Moro na frente de todo mundo ali na reunião. Tá, aconteceu exatamente o mesmo. A Globo mostrou. O Bolsonaro trocou o ministro, trocou o chefe de quem tá na ponta da estrutura, que era o Valeixo, e aí o Bolsonaro tentou colocar o Ramagem, que é amigo da família, e colocou um outro amigo da família. E a primeira, o primeiro ato dele foi trocar a ponta da estrutura, ou seja, trocar o chefe da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Só que o Bolsonaro não usou a palavra superintendência, ele usou a palavra segurança do Rio de Janeiro, tá? Mas ele se referia à Polícia Federal. A Globo mostrou que o Bolsonaro, ele trocou a segurança, o chefe da segurança dele e dos familiares dele, dois meses antes da reunião. Então, o Bolsonaro, ele tinha acesso a trocar a segurança dos familiares, acesso a trocar a segurança dele, inclusive acesso a trocar os agentes que fazem a segurança, quem tá ali atrás dele, armado, os guarda-costas dele, da família, ele tem acesso facilmente a mudar isso. Não apenas tem, como ele trocou. E não apenas trocou, como ele promoveu quem tava cuidando da segurança pra um outro cargo e colocou outra pessoa. E aí, o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai colocar as milícias digitais dele pra cima da Globo, pra cima dos opositores e do Sérgio Moro, pra tentar distorcer a narrativa pra ele. Olha que trabalho difícil. Ele tem que distorcer a verdade pra convencer o gado dele. Veja bem, o Bolsonaro não quer nem mais convencer o cidadão despolitizado, como ele sempre faz. Ele tem que convencer o gado dele de que ele não tá mentindo, porque senão o gado dele vai ficar assim, peraí, esse cara tá mentindo. Esse cara falou uma coisa, agora é outra. E o gado dele, por mais que eles tenham cabresto, que eles façam tudo que o Bolsonaro manda, se o Bolsonaro mandar comer cocô, o cara põe cocô no prato e come assim, até pede pra repetir. Por mais que eles sejam assim, uma vez ele vê que o Bolsonaro tá mentindo, aí outra vez parece que o Bolsonaro tá errado. Aí o cara, ele começa a... Ele vai contra tudo que ele acredita pra continuar defendendo o bandido de estimação dele, o Bolsonaro. Ele vai indo, vai indo, vai indo. Aí, de novo, caramente. Aí, cada vez que acontece uma coisinha dessas, parte da boiada do gado bolsonarista vai saindo. E uma mentira dessa, numa coisa tão importante, contra o Sérgio Moro, que era o herói desse pessoal todo até um mês atrás, isso faz o Bolsonaro perder muito cacife, muito cacife, porque, olha só, o Bolsonaro tinha mais ou menos 30% de aprovação e tudo mais. Quando saiu o Sérgio Moro, caiu de 30% pra 20%, talvez ele recupera um pouco, mas ele perdeu um terço ali. Quer dizer, um terço dos bolsonaristas ficaram com o Sérgio Moro. Só que esses dois terços que continuaram com o Bolsonaro, não são todos eles que estão assim, estou fechado com o Bolsonaro, aconteça o que acontecer. Não, alguns deles não se informam muito de política. Eu vou dar exemplos como artistas, esses tipo o Gustavo Lima, que são bolsonaristas, mas não sabem nada de política, não sabem nem, você pergunta o que é o ministro, o cara nem sabe, ele só está com o Bolsonaro ali por estar. A Globo está mostrando as mentiras dele, o Bolsonaro está caindo em contradição dia após dia, e segunda-feira é o dia. Segunda-feira é o dia que o Celso de Mello, que ainda não viu o vídeo, ele é o juiz, ele é o ministro da STF que decide tudo, ele vai assistir o vídeo na íntegra, nesse vídeo tem ministro como a Damares, a Damares com toda aquela carinha dela de santa, meninos tem que usar azul e meninas rosas, aquela carinha de santa é uma fascista, nazista das piores, falando que o governo tinha que prender governadores e prefeitos, tinha que ser enjaulada numa masmorra, é a Damares. O Weintraub foi lá e corrigiu, peraí Damares, não, tem que prender os ministros da STF também, aqueles onze filhos da P, isso foi o que o Weintraub falou. Aí em outro momento o Paulo Guedes fala, tem que vender a porra do Banco do Brasil, isso tudo bem, ele é o ministro da Economia, ele tem o direito de ter opinião dele, inclusive de falar palavrão se estiver bravo, mas ministra dos Direitos Humanos mandar prender governador e prefeito, e ministro da Educação mandar prender ministro da STF, a coisa vai ficar feia. O Celso de Mello vai ficar tão chocado, quanto os procuradores que assistiram o vídeo, porque houve uma mudança muito grande na Procuradoria Geral da República, por mais que o Augusto Aras, que é o procurador, ele esteja, ele seja um cachorrinho do Bolsonaro, os outros procuradores, os investigadores, eles ficaram chocados. Se inscreve no canal, curte o vídeo, sempre que você ver um bolsonarista, zoa dele, caçoa dele, faz ele se sentir um lixo humano, porque alguém que ainda apoia o Bolsonaro é um lixo humano, é? Sinta-se feliz de fazer um bolsonarista se sentir um lixo humano, porque é isso que eles são. Falou.